RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Virando o jogo, oferecimento Banri Sul, o grande Banco do Sul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banri Compras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banri Sul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com o Banri Compras. Assim como igual ao Paulo. Só o Paulo. Igual ao Banri Compras. Só o Banri Compras. Igual ao Banri Compras. Só o Banri Compras. E assim a gente começa o Virando Jogo desta quinta-feira, dia 13 de dezembro de 2018. Virando o jogo aqui na RDC-TV, canais 24 e 524 da NET. Além, é claro, para o mundo, pelo nosso Facebook. Facebook.com.br RDC-TV Digital. Se acompanha aqui embaixo da sua tela, Facebook.com.br RDC-TV Digital. Faça o programa, mande seu recado, participe. E claro, mais uma vez, interaja muito com a nossa bancada, para que vai trazer detalhes e informações da Dupla Grenal nesta quinta-feira. A bancada que hoje conta com novidades. Algumas presenças ilustres aqui no programa que ainda não tiveram a oportunidade, mas hoje estarão aqui conosco. Entre eles, Carlos Lacerda. Tudo bem, Carlos Lacerda? Tudo bem, Diogo? Uma honra estar aqui com vocês, participando do Virando Jogo. Que sempre acompanho quando posso, né? E estou aqui participando. Legal, fiquei magrinho na imagem que ele fez. Não, na verdade, tu emagreceu um pouco nos últimos anos, né? Nos últimos anos. Nos últimos dois anos, mais especialmente. Tudo bem, Tiago Rocha? Tudo bom, boa tarde. Parecia o nhonho do Chaves. Grande Carlos Lacerda. O Lacerda do outro. É sempre bom contar com o Lacerda, né? Um cara que tem aí várias opiniões e também é um cara bastante conhecido nas redes sociais e trabalha conosco lá na Rádio Grenal. A outra novidade aqui no programa, pela primeira vez conosco, né? Primeira de muitas. Luciano Coimbra, o homem das madrugadas da Rádio Grenal. Tudo bem, Luciano Coimbra? Como é que está, Diogo? Tudo bem. Tudo bem. Trouxe aqui o teu parceiro lá, o Regis Ramos. Ele ficou um pouco tímido, viu? Ah, mas não tem problema. Tu vai ficar como ele, assim. Vou dar um grande abraço pra ele. Eu já faço live na madrugada, então, quer dizer, com imagem, com tela a gente já está acostumado. Além da tela e da imagem do costume, falando também com o Guilherme Paz hoje aqui. Tudo bem, Guilherme? Muito obrigado. Mais uma vez, né, Diogo? Eu te agradeço. Estou querendo assinar aí embaixo a presença constante. Vamos assinar. Eu já assinei com o Otávio aqui esses dias. Fechou. Eu assinei com o Otávio há dois dias o contrato fixo da presença dele aqui no programa. No terceiro, ele sumiu. Eu não sei se ele não gostou do programa ou o que aconteceu, mas brincadeiras à parte, o Otávio Rockman também estará conosco aí nos próximos dias mais uma vez. Pessoal, eu queria começar o programa de hoje com um convidado especial, né, hoje pela manhã eu tive a oportunidade de conversar com ele, pedi que mandasse uma mensagem pra gente, que é o Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão, né, um dos jornalistas de São Paulo, tem mais informações sobre o Corinthians e ele está trazendo detalhes pra gente aqui no Virando o Jogo sobre essa negociação que está levando o Ramiro pro Corinthians e que pode trazer o Romero para Porto Alegre. Tudo bem, Vessoni? Olá, amigos, tudo bem? A situação do Ramiro com o Corinthians está praticamente selada aqui em São Paulo, o pessoal do Corinthians está muito confiante que até sexta-feira tudo vai ser resolvido e até o anúncio da contratação do jogador via empresário, o empresário certamente teve um papel muito grande nessa situação, tanto de conhecimento em relação ao negócio, as condições financeiras, até o percentual mesmo dos direitos em relação ao Grêmio e ao próprio Corinthians. Então, Ramiro no Corinthians eu acho que é uma questão de horas aí pra que seja confirmado. Já Romero no Internacional eu acho uma situação ainda um pouco mais difícil, ele tem um contrato com o Corinthians até julho de 2019 e a tendência é que ele cumpra pelo menos até julho de 2019. Então já se fala em pré-contrato, em janeiro com o Inter, mas eu também não acho que vai ser uma das tarefas difícil, mas não pra agora. Seria algo um pouquinho lá pra 19 mesmo. Um grande abraço a todos. Valeu, valeu, Vessoni. Um grande abraço. Vessoni, né, mais uma vez, Rodrigo Vessoni, nosso colega do portal Meu Timão, né, lá de São Paulo, um dos caras mais informados sobre o Corinthians, né, do Brasil. E ele falou sobre o Ramiro e o Ramiro tá indo pro Corinthians, né. Quatro anos de contrato, fim de um ciclo, 25 anos, o Grêmio perde o seu primeiro titular para a próxima temporada, que é o volante Ramiro. Encerrou mesmo o ciclo do Ramiro no Grêmio? Acho que ele sai por cima, Diogo. Acho que, por mais que tenha feito uma temporada abaixo do que ele já apresentou com a camisa do Grêmio, que foi o exemplo de 2017, onde ele foi muito bem na conquista da Libertadores da América e o próprio ano de 2016, onde ele acabou conquistando a Copa do Brasil com o Grêmio. Aí ele sai por cima, sai junto com o grupo multicampeão. O próprio pai dele, com o seu dia de hoje na Rádio Grenal, o senhor Junei Benetti, ressaltou, né, que é o fim de um ciclo e que o Ramiro conseguiu entregar ao Grêmio tudo que pôde, né. A questão financeira, que vale destacar que o Ramiro teve uma grande parte do seu percentual vendido ao empresário, o Juliano Bertolucci, né, e esse dinheiro foi vital na gestão do presidente Fábio Koff para sanar as dívidas que o Grêmio tinha na oportunidade. Dele e do Bressan, né. Exatamente. E acabou também fechando um ciclo e entregando ao Grêmio a conquista de títulos. Repito, foi importante na Copa do Brasil, foi importante dentro da Copa Libertadores da América, foi importante dentro do campeonato regional que o Grêmio não conquistava há bastante tempo. Então, acho que isso aí sai por cima o Ramiro e vai em busca de novos horizontes, né. Acho que é importante mudar também, né, o próprio atleta, né. Eu não sei exatamente, só não sei se vocês concordam, se era hora de dar um fim ao caso do Ramiro no Grêmio, né. Eu sei que algumas coisas aí levaram a isso. Um, o Juliano Bertolucci, que é o cara que comprou o Ramiro e que comprou o Bressan, né, na época do presidente Fábio Koff, ele cansou. Isso é uma coisa importante a se dizer. Ele cansou de não ver o dinheiro voltar, porque faz cinco anos já isso aí. Foi em 2013 que ele comprou esses jogadores. Então, ele cansou de não ver o dinheiro. O Bressan se desvalorizou demais no Grêmio, né, nessa última temporada. Então, tinha que tirar o dinheiro de alguma maneira. E aí você pode me perguntar, ah, mas o dinheiro está sendo negociado com o Corinthians, vai ficar todo com o Juliano? Não. Na verdade, o que acontece é que o Juliano vai fazer alguma negociação com o próprio Corinthians agora e que vai compensar ele a saída do Ramiro para lá. E outra. O Ramiro estava aí com... Acho que essa é a melhor expressão. Fadigaram-se os metais dentro do Grêmio. Com algumas pessoas, com algumas pessoas que gerem o clube, com pessoas que comandam o futebol e o fim do Ramiro chegou. Com o torcedor também, né, Diogo? Torcedor do Grêmio, nos últimas partidas do Ramiro, na arena que eu acompanhei, torcedor do Grêmio, por alguns momentos até, vaiava o Ramiro. E nas redes sociais, então, nos últimos jogos, falava até do pouco futebol que o Ramiro está no Grêmio. Eu concordo com o Thiago, eu acho que o Ramiro encerrou a sua participação no Grêmio no momento certo. O Ramiro passou por várias estágias do Grêmio. O Ramiro esteve no Grêmio que não ganhou nada há 15 anos. O Ramiro esteve no Grêmio campeão aí de quase tudo nos últimos anos. Então, eu acho que o melhor momento do Ramiro realmente deixar o Grêmio é agora. Passou por tudo que tinha que passar, sofreu todas as críticas que tinha que sofrer e agora um novo ar para o Ramiro. É bom para o Grêmio, é bom para o Ramiro, é bom para o empresário. Eu acho que ficou bom para todas as partes. E é um baita desafio, né? Querido ou não, ir para o Corinthians uma equipe de massa. Quatro anos, né? Um contrato de quatro anos com o Corinthians. Foi um pedido, e eu vou repetir de novo a entrevista aqui, o pai do Ramiro, do Conselho Rádio Grenal, foi um pedido do Carilli, a contratação do Ramiro. Chega com um status bastante importante, né? Um jogador de intensidade, um jogador aí que, num primeiro momento até, pela dificuldade que o Corinthians tende a renovar com o Romero, foi até o que o Vessane também acabou explanando ali na sua participação, o Ramiro chega como uma alternativa de substituição ao Romero. É essa a visão que tem o Fabio Carilli na contratação do Ramiro. Uma alternativa para atuar pelo lado direito do campo, o lado onde o Romero atua, para ter tanto a vantagem da parte ofensiva, que o Ramiro já tem 23 gols marcados nessa passagem pelo Grêmio, e tanto na parte defensiva, no que se refere à recomposição, que o Romero também entrega na equipe do Corinthians. O problema é como vai repor, né, pessoal? Sem falar que o Ramiro ainda tem a possibilidade de ser tanto deslocado um pouco mais para trás, para jogar como um volante, um segundo volante. Pode dar opção para o Carilli numa lateral, pode dar opção numa extrema direita, como ele vinha jogando no Grêmio. Por vezes ele pode fazer o lado esquerdo, como ele já fez com o Roger também. Para o Carilli ter um jogador polivalente que nem o Ramiro, é importantíssimo dentro do time do Corinthians. E a polivalência do Ramiro, tu não se acha em qualquer clube brasileiro, são poucos jogadores que podem atuar. O Ramiro, muito nessa temporada de 2018, ele ocupou a função do Léo Moro. O Léo Moro jogava o primeiro tempo, o Ramiro recuava para a lateral, saía da ponta e resolvia. O Renato Gaúcho, agora sim, tem que se preocupar com a recomposição. No elenco do Grêmio não tem nenhum jogador com as mesmas características, que joga avançado, joga como segundo volante, primeiro volante, lateral direito, se precisar ir para a ponta esquerda ele vai, é preocupante agora. Tem que ter recomposição. Eu acho que a preocupação mais, respeitando a opinião do Guilherme, não é nem na questão técnica, mas sim na questão numérica. Numérica. Vamos lá, o Grêmio perdeu. É, mas é que o Ramiro, se a gente fizer uma composição rápida, só do que o Guilherme disse com o que tu estás dizendo, Thiago, o Ramiro ele é um jogador que numericamente ocupava pelo menos três funções. Lógico, lógico. Não, e vai em cima da linha que eu vou desenhar, Thiago. O Grêmio, nessa temporada, tá, perdeu, peça só para o meio campo. Perdeu o Arthur, perdeu o Michel, agora está perdendo o Ramiro. Perdeu o Jailson. Não renovou o contrato com o Douglas. Não, perdão, foi o Jailson. Perdeu o Jailson, não renovou o contrato com o Douglas, está perdendo o Ramiro e o Cícero, ao que tudo indica, não vai renovar o contrato. Então, são cinco peças no meio campo, que foi para muitos o principal setor do Grêmio nas últimas duas temporadas, com a criação, com o futebol envolvente, que o Grêmio não terá e que vai precisar repor. E não só com o Matheus Henrique e o GPR, que já estavam no grupo nessa temporada, mas vai precisar repor com contratações. Com a saída do Ramiro, o Grêmio vai ter que ir no mercado. Com a saída do Douglas, o Grêmio já pensava em ir ao mercado e tem a questão do Thiago Neves. Então, o Grêmio, além da qualidade técnica que o Ramiro entregou por um determinado momento, vai ter que também repor numericamente um jogador para esses cinco atletas que saíram dessa temporada até o final de 2019. E além dessas perdas, tem que colocar também na conta o Maicon. O Maicon tem uma certa idade, ele não vai conseguir jogar todas as competições, quarto domingo, quarto domingo. Então, é mais uma função, além de perder todos esses. É uma grande expectativa que se tem no Matheus Henrique, que o Matheus Henrique vai dar conta do recado. Mas tem que lembrar que tem Gauchão, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro. Daí querem subir imediatamente Vitor Bobsin. Não é assim que funciona. O Vitor tem que dar resultado no Gauchão para depois integrar o grupo principal. E lá em agosto... Vai acabar queimando o guri, né? É, tu acaba queimando. O Renato sabe... O Grêmio tem uma base muito forte, né? O Renato sabe trabalhar. É, a base do Grêmio é muito forte. É até melhor trabalhada que a do Inter. A do Inter chega a ser uma várzea, às vezes. Porque o... Não dá nenhuma resposta. Não dá nenhuma resposta. E aí, por exemplo, pegar a comparação, quem que o Inter investiu no último ano da base? O Brenner. Coitado do Brenner, né? Coitado do Brenner, que não é jogador para ser time titular aqui do base. Imagina do Inter. E o Grêmio não. O Grêmio já tem... Mas é um dos destaques da Copa Ipiranga do time, né? Se o time inteiro está ruim, ele é o destaque. É. Pode ser. É, mas... Pode ser. Mas muito mais pelo porte físico. Pelo porte físico. Pela qualidade técnica. Sobre o Ramiro ainda, né? O Pedro Oliveira, nosso repórter, ele fez uma matéria sobre a saída do Ramiro. A gente acompanha detalhes dessa trajetória que começou em 2013, né? Quando ele veio do Juventude. Até eu vi o pai do Ramiro reclamando hoje um pouco aí, lamentando algumas coisas do princípio da carreira. Mas, Pedro, conta um pouco pra gente sobre a saída do Ramiro de Porto Alegre. O meio campista Ramiro está de malas prontas para deixar o Grêmio. O seu destino é o Corinthians, time de Fábio Carelli, que pediu a sua contratação. Ramiro tem 25 anos. Natural de gramado, chegou no Grêmio em 2013, onde se destacou por ser polivalente e poder atuar na lateral, como volante ou até aberto no meio campo. Cara, estando entre os 11, acho que esse é o meu objetivo, pra mim, diferente de posição. No tricolor, Ramiro foi odiado e amado. Em 2015 e no início de 2016, viveu tempos difíceis. Sua presença no time não era compreendida pelos torcedores. Mas no título da Copa do Brasil, ele foi do inferno ao céu. Entrou na vaga de Juliano e deu equilíbrio ao meio campo gremista. Agora, Ramiro, que conquistou a Libertadores com o Grêmio, está indo para o Corinthians. Mesmo com o contrato até o final de 2021 com o Grêmio, o empresário e pai do meio campista, Gilney Benete, afirmou que a negociação está bem encaminhada e que deve acontecer um desfecho no final de semana. Todavia, o Grêmio é dono de apenas 20% do passe do atleta, porque em 2014, a diretoria negociou um percentual do meia com o agente Juliano Bertolucci. Por isso, quem decide o final da negociação é o atleta, com pouca interferência do tricolor. Ramiro chegou ontem de sua viagem em Maiana, onde aproveitava as suas férias. Nas próximas horas, Juliano, Gilney, Ramiro, Corinthians e Grêmio devem discutir os detalhes final da ida de Ramiro, como é chamado pelos companheiros, para o time paulista. Pois é, o torcedor gremista na próxima temporada não poderá mais ver o Ramiro jogando em Porto Alegre, vai ter um novo destino, que é o Corinthians, vai jogar no timão. Só para pegar um gancho paulista, rapidamente, para não perder o foco, eu quero falar um pouco sobre o Thiago Neves com vocês. O Santos está fazendo uma brincadeira aí nas redes sociais, acho que vai anunciar treinador em instantes e a tendência é que seja um técnico argentino, pelo que o Santos tem anunciado, e tatuado. Alguma pedida aí? Maradona? Mas aí o desenho seria outro, né? Eu acredito que será o técnico Sampaoli, pelo que eu tenho lido aqui, né? Se a confirmação vier, com certeza traremos detalhe aqui no virando o jogo. E mais que importante para o Santos, né? Que não conseguiu fazer um bom ano de 2018 e espera fazer o melhor de 2019, ganha o futebol brasileiro com a chegada do Sampaoli, né? Ah, não foi bem no Mundial, concordo. Fez muitos equívocos, né? Por exemplo, na questão do goleiro ali, em continuar com o Cabageiro, mesmo tendo o Arão aí no gol, vivendo o melhor momento. Mas é um grande treinador e traz ideias e talvez traga um ar diferente ao futebol brasileiro, que precisa, por vezes, de outras observações. Eu acho que é importante a gente ter o treinador estrangeiro, não só naquela ótica simplista, tal, tem que trazer o estrangeiro, porque o estrangeiro é melhor que o brasileiro. Eu não vejo como isso, mas eu vejo como alternativas diferentes, observações diferentes do mesmo campo de jogo, ideias diferentes. O Aguirre veio e trouxe perspectiva diferente. O Ueda veio e trouxe perspectiva diferente. O treinador do México, o Osório, veio aí e trouxe as canetinhas, a ideia de jogo, a variação tática. Então, eu acho interessante trazer ideias diferentes para o futebol brasileiro. E aí, olha aqui, Cláudio treinou o Inter, né? Não é de topo. Não. Eu gosto de comprar vinho lá no Chile. Eu gosto de comprar vinho. Eu gosto do Lacerar no caso é disso. Eu gosto de putricar o que já passou, né? A gente só precisa saber se a direção Santista vai estar preparada para o trabalho do técnico São Paoli, né? Porque não vai acontecer de um dia para o outro. Não, é só uma questão de chegar o São Paoli aqui e o Santos começar a dar um resultado. Precisa estar pronta para ter um técnico estrangeiro e com uma metodologia de trabalho diferente daqueles todos que já passaram pelo Santos, né? Além de não ser nada ortodoxo o trabalho de São Paoli. Absolutamente nada ortodoxo. É um treinador diferente. Vamos ver se fechar mesmo com o Santos o quanto será positivo para a equipe paulista. Eu queria voltar no Grêmio, especialmente numa questão que o Thiago Rocha levantou e que o Guilherme também abordou, que é a questão numérica. Porque o Thiago Neves me parece bastante claro e a Fox Sports, eu estava assistindo antes de vir para cá, ela deu informação diferente da que nós temos, né? E a Fox tem dado algumas informações nos últimos dias sobre as condições da dupla Grenal, especialmente. E é de que o negócio com o Thiago Neves vai fechar. Até sexta tudo vai estar fechado e o Thiago Neves vai ser jogador do Grêmio. Vamos trabalhar na hipótese de que isso vai acontecer e eu acredito que há uma grande chance mesmo, pelo que eu tenho visto, apesar de o Grêmio estar travado nesse momento quanto a essa condição, mas o Thiago Neves é um. É um jogador. Ele não vai dar conta sozinho de tudo que o Grêmio precisa, né? E sem contar que ele ocupa uma faixa central de gramado. Por pouquíssimas vezes a gente assiste o Thiago Neves caindo pelos lados. Então, quer dizer, além da questão numérica, tem uma questão de posicionamento. O Grêmio está perdendo um jogador que atua pelo lado de extrema de campo. O Grêmio está perdendo o Douglas, que é um jogador de faixa central. Está perdendo o Cícero de faixa central e que atua tanto do meio para frente quanto do meio para trás. Mas o Thiago Neves é um cara que vai fazer essa faixa central muito mais do meio para frente. Além da questão numérica, tem a questão de posicionamento dentro do campo em que o Grêmio vai precisar, vai precisar ter uma reposição. Por vezes, o Romildo vai precisar ser inteligente, vai precisar ser mágico, vamos dizer assim. Mas essa questão, até uma equipe que entraria na Libertadores, eu acredito que o Grêmio tem os 11. O Grêmio tem que se preocupar com o elenco e não com o time titular. Com o pessoal que está no time hoje, o Renato tem os 11, consegue mandar a campo. O Thiago Neves seria, sim, uma alternativa para o Renato e muito boa alternativa. Só que daí muda a função do Luan. O Luan tem que jogar mais avançado. Porque com o Luan e o Thiago Neves você não consegue jogar junto. Mas eu penso que a saída do Ramiro, o Guilherme, ela pode fazer com que o Grêmio mude isso aí. Porque se você não vai ter mais o Ramiro, alguém vai ter que ocupar uma função no meio campo. O Alisson não pode fazer essa função de lado? Eu não sei se o Grêmio vai apostar no Alisson titular. Assim, eu não tenho convicção. Porque quantas vezes o Alisson já deu mais resposta que o Ramiro nesse próprio ano e a opção era o Ramiro? Não, por várias vezes. Dentro dessa questão de ter o Alisson, o final de temporada do Ramiro no Grêmio já foi um pouco abaixo daquilo tudo que ele apresentou. E o Alisson vinha bem e vinha se mostrando muito mais participativo e muito mais produtivo do que o próprio Ramiro dentro de campo. É, mas muito pela questão física, né? O Ramiro sempre foi um jogador de intensidade. Quando ele perde o físico, o Ramiro se torna abaixo até do comum, né? Eu acho que nessa leitura também da temporada do Alisson e da má temporada do Ramiro, tem que colocar o que foi um problema crônico no Grêmio durante toda a temporada, que foi a questão física e o retorno dos jogadores lesionados. Tanto que o Grêmio demitiu-se do departamento médico não por acaso, né? Demitiu porque os jogadores não conseguiam se recuperar da maneira correta e voltaram baleados. E a gente pode citar ainda exemplos. O Ramiro foi um desses, o Michael foi um desses exemplos. O Douglas voltaram? O Douglas, o Luan. E se a gente começar a contar os atletas que tiveram mais de uma lesão na temporada, a gente não para por aqui. O Luan nem chegou a voltar, né? Está procurando ainda uma maneira para voltar na próxima temporada. Mas aí o Luan também precisa se ajudar, né? O jogador precisa se ajudar. O jogador está lesionado, com problema no pé, ele tem que ficar em casa tratando o pé. Não pode também achar que vou sair para a festa, vou badalar. Que tu, ao pular, meu amigo... E ele faz isso? Olha... É um período de... Eu não faço, viu? Para você que mora em Porto Alegre, tu já tem a resposta, tu sabe. É um período de férias também, né, Lacerda? A gente tem que... É que assim, eu tenho... Mas é preciso se cuidar, né? É, eu tenho um pensamento que é o seguinte, né? Não há férias para os profissionais, né? Para um profissional. Para um profissional... Eu não estou falando do futebol. Eu estou falando de qualquer coisa. Não há férias para profissionais. Tu entra em férias, tu vai beber, tu vai... Não estou dizendo que o Luan está fazendo isso. Sim, sim, entendi. Tu vai beber, tu vai voltar 15 dias a trabalhar sem volta? Não. Pois é. Então o jogador e o atleta precisam se cuidar, né? Se o Luan está quase 2, 3 meses sem jogar, com problema de uma facite plantada no pé, ele não pode ficar de pé no camarote vendo um show? Eu até posso me exceder um ou dois dias sem problemas. Mas nos últimos, ou próximo de voltar a trabalhar, não. É uma questão muito complicada só para pegar esse gancho. O Thiago Rocha, eu sei que ele incomoda isso. É, não. Cara, eu não tenho problema nenhum com o que o atleta faz fora de campo. Se bebe, se trai a mulher. Sei lá, eu. O que fizer fora de campo... Mas é que ele não pode prejudicar o clube que ele joga. Perfeito. Mas se ele tem um rendimento dentro de campo satisfatório... Porque ele não teve esse ano. Aí, ok. Mas não foi por causa do extra-campo. Não, o extra-campo ajudou, Thiago Rocha. Não, não foi porque o Departamento Mágico do Grêmio não deixou. Ah, que isso. O Departamento Mágico do Grêmio foi incompetente, então foi demitido. Se a gente for pensar... Pelo amor de Deus. Mas o cara está com problema no pé, ele não pode... Ele tem que se cuidar, ele tem que ficar em casa. Tá, mas ele não está se cuidando, ele não está fazendo tratamento? Ah, como está em santo, Thiago Rocha. Ué? Como está em gênero. Não, não sou em gênero. Nossa, Thiago Rocha. Não sou em gênero. Se me provarem que o Luan, ficando de pé num show, acaba prejudicando ele, ok. Mas é claro que acaba prejudicando ele. Como acaba? Tu tem um atestado médico falando, tu tem uma entrevista de um médico falando, ó... Mas não precisa saber. Não, não é não precisa saber. Para, Thiago Rocha. Não, não, não. Tu que não tem problema no pé ficar plantado de pé num camarote. Mas eu não sou atleta. Eu, lógico, vou sentir. Eu, com dois copos de cerveja, ficando de pé durante duas horas, eu acho que vou sentir, né? Porque eu não sou atleta. Mas ele tem problema, ele tem uma medicação, ele precisa se cuidar. Dizem que ele está tomando medicação. Ele está se tratando de um problema, ele está se tratando... Sim, mas tu sabe como é que é o tratamento da facílice de plantar? Não é com medicação. Não, não vai ter uma medicação. Ele toma alguns antiflamatórios para não passar... Só essa questão de alguma coisa que me incomoda muito, daí como profissional do lado de cá, que daí ano que vem a gente quer criticar o tal jogador e, ah, não tem moral para criticar. Gente, parem de postar bebendo a bebida alcoólica no teu Instagram, no teu stories. É o dia inteiro, tem vários atletas de férias postando bebendo. Daí chega em janeiro, acima do peso, não está correndo bem. A gente vai criticar, o cara já fica... Não, parei. Cara, a gente é de bonha. É, eu não sei exatamente... Mas como vocês são chaves, meu Deus do céu. Mas querem curtir? Claro. Temos que achar a pauta, Thiago. Temos que achar a pauta, Thiago. Agora, o Luan foi rei da América, o Luan conquistou o Libertadores da América, o Luan conquistou a Copa do Brasil. Deixa o Luan beber, deixa o Luan aproveitar as férias dele. Olha aqui, ó. Com o Renato ninguém fala nada. O Renato não foi no curso da CBF, mas tem que ficar dois jogos do Daniel Fora e ninguém fala nada do Renato. Olha aqui, ó. O Marcelo Caju, Marcelo Caju está dizendo o seguinte, que viu o Instagram do Paulo Miranda e que nas férias, dieta e academia. Parabéns, o Luan. Fechou. O André também, o Neymar postou no Stories dele. O André correndo, né? O André está treinando em Paris. O André está... Está mal de treinamento. Está visitando o Neymar e o André foi postado nas redes sociais do próprio Neymar. Pô, legal. O Thiago Rocha. Treinando em Paris. Sabe o quê? Jogador muito entendo. O Thiago Rocha, sabe o que está faltando para o Lacerda? O que está faltando para o Lacerda? Férias. Férias. E para tirar boas férias, só com o Sesc. Ninguém reclama do Lacerda falando de cerveja também, né? Não, não. Mas sabe por quê? Porque o Lacerda viaja com o Sesc. Exatamente. E com o Sesc ele viaja com tudo. Só pacotes turísticos nacionais e internacionais para todo mundo poder viajar. Até quem não é comerciário, que é o caso do Lacerda. Saiba mais em sesc-rs.com.br e faça uma boa viagem. Vamos conhecer mais uma casa do empreendimento Vivenza Serena e também ao recado do Governo do Estado. E a gente volta para falar um pouco do Internacional. Música 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 Empreendedor, aproveite o novo programa para pagar suas dívidas do ICMS, o Refaz, e regularize a sua situação. Ao aderir ao Refaz até 26 de dezembro, você pode quitar a sua dívida com juros reduzidos em até 40% e ganha descontos de até 100% nas multas. Coloque as suas contas em dia e faça a sua parte para que o Rio Grande ofereça melhores serviços na educação, na saúde, na infraestrutura e na segurança. Refaz 2018. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. Todos pelo Rio Grande. Bom, se falamos do Grêmio, das propostas dos jogadores que saem, o Internacional busca um que possa chegar e um atacante que possa trazer soluções para um setor que sofreu nesta temporada, com as lesões do Leandro Damião e com as incertezas que o Dair Helman tomou ao longo do ano pelos jogadores que tinha. E um dos atletas que o Inter busca é Neilton, atacante do Vitória. E a gente conhece um pouco mais a partir de agora na reportagem do repórter Guilherme Pass. Neilton, atacante do Vitória, que interessa ao Internacional. Surgiu no Santos. Teve passagens por Cruzeiro, Botafogo, São Paulo, até chegar no Vitória em 2017. Os bastidores nossos aqui é muito bom, mas a gente também tem que saber cobrar na hora que tem que cobrar. Aos 24 anos, Neilton tem um salário elevado para o Vitória, rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E a equipe baiana quer negociar o atacante. Com interesse no meio campista Andrigo e Léo Ortiz, que retornaram de empréstimos ao Internacional este mês, as duas diretorias negociam uma troca. O atacante, que tem contrato até maio de 2020 com o Vitória, disputou 56 partidas este ano. Marcou 21 gols. Sendo um deles o que levou à decisão da Copa do Brasil entre Vitória Internacional para os pênaltis, que resultou na eliminação colorada da competição. O atacante rápido, que atua pelo lado do campo, mas que pode atuar em várias funções no sistema ofensivo. Neilton é a peça de reposição para o lugar de Rossi na temporada de 2019. Neilton. E aí, Lacerda, é o atacante que o Inter precisa para a próxima temporada? Não, não é nem um pouco o atacante que o Inter precisa, mas envolvendo... Você faria esse negócio? Eu faria, vou te dizer por quê. Porque eu conversando com a direção do Internacional no início desta semana, eu entendi um pouco do negócio. O Inter tem o Andrigo aí. O Inter não quer o Andrigo. A verdade é essa, o Inter quer se desfazer do Andrigo. E o Inter estava negociando com o Ceará, já estava avançado a negociação. E o diretor disse que o Vitória ligou para o Inter e disse, ó, nós temos interesse no Andrigo. E o Inter então disse assim, trocamos Andrigo pelo Neilton. E o Vitória não tinha dado uma resposta ainda. Me parece que a resposta do Vitória é que o Vitória quer mais dois jogadores pelo Neilton. O Léo Ortiz é um e fica um outro que eu ainda não sei também. O Klaus. Seria Léo Ortiz, Klaus e o Andrigo. Dá, mas espera aí. Aí... Só um pouquinho, não, só um pouquinho. Não é jogo. Só um pouquinho. Eu troco. Onde é que eu pego uma caneta e assino? Porque tu não vai fazer dinheiro com o Andrigo, tu não vai fazer dinheiro com o Léo Ortiz. Assim, ó, eu não estou dizendo que eu não gosto dos jogadores. O Klaus eu até sou o que eu mais gosto. Mas o Andrigo está totalmente desvalorizado no mercado. São três rebaixamentos em sequência. Não tem ninguém no mercado querendo. Tem. O Ceará queria, mas... Tem outros times. Mas só se pagar uma Babilônia, né? Porque... Olha, o Léo Ortiz... Mas dois times de Série B também. Ah, bom. Então, assim, ó, o Neilton não é mau jogador. O Neilton é um jogador que só não virou aquilo que todo mundo esperava. E que o próprio esperava quando foi lançado no Santos, que era ser o novo Neymar. Mas a não ser o novo Neymar, isso não é um problema. Claro que não. Nem todo mundo é Neymar, toda hora. Mas eu acho que não vale a troca pelos três. Mas e o Klaus, que o Inter já tentou, vendeu umas 15 vezes e ninguém compra também? É, o salário do Neilton é de 280 mil reais. É fora dos padrões do Vitória, um clube que tem que se refazer. Quanto? 280 mil? Nossa, meu Deus. Cara, só que a soma dos três salários é superior a isso. Mas tá só melhorando. Só tá melhorando também, acho. Mas a questão de Andrigo, Léo Ortiz e Klaus, eles ganham junto. Mas quem é que ganha e joga o que o Neymar joga por 280 mil, Thiago? Mas o Neymar não joga nada, pelo amor de Deus. Não, joga a bola. Mas você tá mandando três nabas pra lá, cara? Joga a bola. Joga a bola. Joga a bola. Torcida colorada, torcida colorada, torcida colorada. Mas faz desculpa, nós temos dez conversas aqui. O Neymar não joga nada. Para o lado do campo, você tem atletas na categoria de base. Neto, Ficha, Ficha já tá mais bem, mas tá pelo lado. Bruno José, o Zé Aldo também atua pelo menos, pode atuar pelo lado. Tem uma infinidade de jogadores pra tu trazer o Neymar pagando 280 mil reais. Pelo amor de Deus, né? Mas, Três, vamos embora, cara. É gostar de rasgar o dinheiro. Não vai ficar o Wellington Silva? Mas três nabas foram embora. Mas manda ele, não precisa do Neymar. Mas aí, então libera. Não precisa trazer o Neymar. Mas você tá ganhando um bônus com o Neymar. Que bônus, meu Deus do céu? Pra ganhar o campeonato gaúcho aí. Eu vi o bônus que o Cruzeiro teve, eu vi o bônus que o São Paulo teve. O único time que ele jogou, além do Vitória, foi o Botafogo, que ele fez uma temporada razoável. Razoável. E o São Paulo contratou. Pelo amor de Deus, gente. O Inter precisa de mais. Se o Inter quer alguma coisa maior dentro da Libertadores da América do Campeonato Brasileiro, desculpa. Mas não vai ser com o Neymar que vai conseguir. Não, mas ele é um jogador pra elenco. Pra elenco. Mas aí, então, se a gente for pensar que a questão do Neymar é ser jogador de elenco, então o Internacional hoje não tá mais precisando do Ellington Silva. Porque se ele faz... Mas o Neyilton, na minha visão, o Neyilton joga muito mais bola do que o Ellington Silva. É um jogador que tem um histórico de lesão bem menor do que o Ellington Silva. Não tem uma lesão crônica de pups. O que o Ellington Silva jogou no Internacional nesta temporada? Ele foi bem no Inter. Quando? Os jogos que atuam foram bem. Agora, nesse último... Todos os jogos que ele entrou. Mas nesse último mês. Porque o Ellington Silva jogava uma partida, parava 4-5, jogava mais meio jogo, ficava mais um mês parado porque tinha que recuperar, porque tava com a lesão. Se a gente for olhar por esse lado, o Neyilton vai apresentar muito mais pro Internacional do que o Ellington Silva apresentou no ano de 2018. Eu vi que ele apresentou com vitória. Agora, eu não consigo... Se é pra fazer com vitória, traga um Luan então, gente. Se vocês querem liberar o Andri ou querem liberar o Leortiz, querendo liberar o Cláudio, então faça uma negociação inteligente. Contratem o Luan. O Luan é bola. O Mário Lima, o narrador, conhecido narrador, disse a mesma coisa que o Thiago. Mas aí, na minha leitura, por exemplo, assim, tu liberar o Andrigo, tá ok. O Vitória quer o Andrigo, o Andrigo queria ir pro Ceará, tá com o terceiro rebaixamento em sequência. Beleza. Então, tu vai fazer o que com o Andrigo? Não. Liberar o Andrigo, ok. Mas não é o Otiz. Mas o Neyortiz nessa negociação, o Neyortiz, pelo que eu sabia, já tava quase fechado. pro Red Bull Brasil e, do meio do nada, tá indo pro... Sim, por causa do Antônio Carlos Alves. Eu queria ir no Red Bull Brasil. Mas e será que ele não podia ser aproveitado no Internacional, não como zagueiro? Mas não vai ser aproveitado, ó, Thiago Rocha tá... O quê? Querem enlouquecer, cara do céu! Mas só um pouquinho? Manda o Andrigo pro Vitória, manda pro Red Bull Brasil, manda pro Guarani de Bagé, manda pra qualquer time, gente. Ai, que abalda. O Leó Ortiz, Leó Ortiz. Leó Ortiz, também o Andrigo, o Leó Ortiz, tudo na mesa. Pois é, viu, só um pouquinho. Peraí, vocês querem enlouquecer agora. Não, mas assim, ó. Querem liberar os rapazes, mas aí não no negócio com o Neyorto. Seria só numa leitura de Red Bull Brasil e o Leó Ortiz, a liberar o Andrigo. O Klaus, eu acho que é bom pra Guarani, mas se quer liberar, libera também o Klaus. Mas não precisa trazer o Neyorto. Então, desincha a folha e invista em jogadores que vão resolver. O Neyorto não vai resolver. É esse o meu problema. Não é o problema com o Neyorto, especialmente. É que o Internacional vai se liberar de salários pra trazer um jogador que não vai resolver. O Neyorto não resolve. Nenhum dos dois. Tá, mas é que tu tem que repor. Mas, Diogo, tu junta esse dinheiro. Tu tem peças na base. Olha só. Mas aí será que a gente não vai... Tu tem peças na base. Será que a gente não vai pular a etapa? Porque olha o que aconteceu. Mas lembra o que aconteceu com o Internacional em 2016? E aí eu vou lembrar. O próprio Andrigo, o próprio Leu Ortiz, o próprio Ferrares, o Valdívia. Mas não dá pra comparar a confusão de 2016 com 2019. Mas é que ninguém sabia que ia ser uma confusão em 2019. A gente já tinha um indício da confusão, né, Diogo? A gente já sabia. Olha, se a gente pegar o início da temporada de 2015, por exemplo, o Internacional gastou 15 milhões de reais naquele ano pra gastar e depois montou um time... Ali tinha um treinador e outra. Ali tinha uma base. O problema é que deixaram o Argel fazer um time. E ali tinha uma base. E ali tinha jogadores. O time do Internacional em 2015 era um bom time. Tudo bem, concordo com o time. Era um bom time. Concordo. Não dá pra comparar com 2016. Mas ele andou pra 2016, né, que ele mudou muita coisa. O elenco era o mesmo. Pra pior. É, mudou pra pior. Isso. 2018 o Internacional tá mudando pra pior? Não. Pra 2019? É por isso que eu acho, qual é a diferença... Ainda não se sabe, né? Qual é a diferença? Olha só, o Rossi é um jogador que não era do Internacional. Ele tava aqui. O que o Rossi, com todo o respeito ao senhor Rossi Clay, que esteve em Porto Alegre... E que te bloqueou no... O que ele fez em Porto Alegre, que mostra que o Internacional deveria fazer a força que fez, porque tentou... Pra renovar o contrato do Rossi. Mas nada mostra. Tudo bem. Mas tu não precisa de um jogador da função do Rossi? Mas, Diogo, se é pra tu contratar um jogador ciscadorzinho, que nem o Rossi, que nem o Neilton, então põe o ciscadorzinho da base, que tu vai gastar bem menos. Mas é que não tem, Tiago. Como não tem? Não quer apostar, daí é diferente. Mas não diz um que vai dar certo, o que tu acha, assim, que tu vê. Posso a minha opinião, posso a minha opinião assistir pessoalmente. Primeiro texto, esses jogadores não precisam sair contratando. Bruno José, tu vai te queimar com ele. Larga ele de mão. Não tem problema, não vai estourar. Mas pra que tu vai gastar 200... Ah, duvido. Pra que você vai gastar 280 mil reais com o Neilton, gente? O que que o Neilton foi de solução pro Vitória, por exemplo? O Neilton, pelo menos, foi o melhor jogador do Vitória nessa temporada? Pelo menos isso? Mas o que que tu não quer entender que o negócio de o Casião... Mas não traz o Neilton, você tem que entender que o negócio de o Casião... Eu não tô questionando você liberar o Andrigo... Eu tô ficando nervoso já que... Eu não tô questionando você liberar o Andrigo, o Gautista e até nem o Klaus. Mesmo achando o Klaus que pra grupo serve. O que eu tô questionando é você trazer o Neilton. Nunca? Sim, mas ele é um jogador que vai atuar pelo Campeonato Gaúcho. Com esse aí, Moledo, vamos ser titular no Campeonato Brasileiro, o Libertadores... Deixa o Klaus jogar exatamente. Mas vão ter que jogar uma hora no Campeonato Gaúcho pra pegar um pouco de... Aliás, que absurdo, né? Tá com o Eduardo, tá com o Thales aí, vai botar o Klaus. Que é outro jogador que eu também não sei porque o Internacional tá fazendo força pra liberar o Eduardo. Não vai ficar como o Eduardo. O Internacional... O Internacional não... Passa pra liberar todos os jogadores que estão voltando de empréstimo. O Internacional não vai aproveitar nenhum deles. O primeiro que o Internacional fez assim, ó, pra liberar, foi o Ferrareis. O Ferrareis tem uma história negativa, né? Porque o Inter tava sendo rebaixado. E eu não sou um dos que condena ele por isso. Eu acho que ele era jovem demais. Na questão do gol contra o Fluminense. Foi extremamente mal orientado. Fez um gol que não ajudava em nada o Internacional. e era uma comemoração que ele tinha pra ele, na época, né? Pra quem não lembra, ele imitou a Pantera, né? Se colocou no chão ali, engateou lá nas Laranjeiras. Mas... Não, lá no Estádio do América. Foi isso, no Estádio do Rio, lá do Estádio do América. Mas é assim, ó. Um jogador extremamente mal orientado, na época, que saiu de Porto Alegre, saiu de uma barbada, porque o Internacional é uma barbada no futebol brasileiro. Os clubes grandes, é uma barbada tu ser profissional. Quero ver tu ser profissional no Goiás, no Vitória, no Figueirense, né? Como o Gustavo Ferrareis foi. E destaque no Figueirense. Aí ele volta, e a primeira coisa, antes de tu avaliar uma possibilidade de permanência, é negociar com o Botafogo. Mas não fechou ainda. O Ferrareis não está fechado. É muito perto que nenhum. Mas ele não, mas o Inter não está fazendo nenhuma força pra ficar com o Ferrareis também, né? Mas aí eu vou fazer a pergunta. O que o Ferrareis tem a apresentar menos do que, por exemplo, o Gabriel Dias? Não, menos não. Mas depois isso é diferente. Eu vou na linha. O que o Gustavo Ferrareis é muito pior que o Neilton? É muito pior que o Neilton? Não, muito pior não. Não! Mas tira o Neilton da tua cabeça, o Neilton não tem nada a ver. Mas o Neilton está vindo. Mas não, não. Tem sim. Mas não tem nada a ver. Tem sim. Porque o Gustavo Ferrareis é um jogador que já é do Internacional. O Inter está pagando, querendo ou não. O Neilton vai ser uma outra conta que o Internacional vai fazer, mais 280 mil no caixa. Pra que gastar com isso? Na ideia de diminuir a questão de folha salarial, que é onde o ponto que o Lacerda bate, de liberar o Andrigo, de liberar o Léo Ortiz, de liberar a Klaus, se somar o salário deles e sair no 0 a 0, pelo menos, com o salário do Neilton... O Andrigo ganha 80. Os outros eu não sei. Ah, não. Mas aí soma 50, não soma 100 com cada um. Se o Andrigo recebe 80 mil reais... Tu chega a 220, 200, mas não chega a 280. Mas tem que limpar. Então tu vai seguir inflacionando a folha salarial do Internacional. É, porque daí 3 por 1 pelo preço, aí é caro. Aí sai caro. Se tu somar seu salário... Eu acredito que o Léo Ortiz não ganha mais que o Andrigo. Eu acredito. Não, não. Não, não ganha. Até porque o Léo Ortiz é um jogador que tem mais destaque... Perdão, o Andrigo é um jogador que tinha mais destaque na época no Internacional do que o próprio Léo Ortiz. Mas foi para o Barcelona o Andrigo, tu acredita? E o Barcelona e o Manchester United fizeram ele, né? Mas eu vou te dizer, eu não vejo tão mal o futebol assim na questão do Andrigo. Então veja para o teu time. Olha aqui, ó. Eu queria. Eu estou com a Vainha lá no Baixão. É, não tem mais clima. O Andrigo, esse... Mas o Brasil, o Brasil, o Brasil até ele precisaria de um jogador como o Andrigo, né? Mas com certeza. Eu fechava com o Andrigo jogando no Brasil. E olha que o Lacerda é amigo do Andrigo, mas o Lacerda já sabe que não tem amigo no futebol. Não tem amigo. Tem sim, Lacerda. O Andrigo, o Andrigo, numa entrevista coletiva, só para te ter uma noção. Ah, esquece isso. Só para te ter uma noção. O Lacerda estava lá na coletiva, daí o Lacerda, o Andrigo, o Andrigo, o Andrigo, foi, Lacerda. Deu uma noção. Só sobre o Gustavo Ferrares, eu acho uma injustiça terrível que fizeram o Gustavo Ferrares. Aquele jogo foi o único que quis. Você estava lá, né, Lacerda? É, mas não vamos lembrar. O único que quis, o único que chutou, o único que fez gol, o único que fez algo. E a torcida crucifica ele por uma comemoração. E o senhor Alex, Rafael, que vai estar no outro jeito. E só sobre o Alex Rafael, né? O Neilton é o mau jogador, correto? Para o Thiago Rocha. Fez 21 gols. O Leandro, o Daniel fez 10 a menos. No ano? Ah, mas tu não quer comparar o Baiano com o campeonato nacional. Mas é que a gente... Quanto deu um brasileiro? Sete. O Daniel fez quantos? Mas não é centravante. Sim, mas quantos de pênalti? A matéria só foi de um jogo de pênalti. Não vai de pênalti? A matéria só foi de um jogo de pênalti. Se a gente for pensar, 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 se a gente for pensar assim, o Henrique Dourado é o Manaba. Oi? Se a gente for pensar assim, o Henrique Dourado é o Manaba. Para mim, é goleador de pênalti. Pergunta para o investimento que o Flamengo fez. Não, para mim é goleador de pênalti. Eu vou concordar contigo. O Thiago Rocha serviu tudo bem. Mas... O Luiz e o Ben está matazendo. Quem tu perguntou? Ótimo. Quem queria saber se o Hacienda era eu. Eu acho que uma coisa é certa. Toda essa questão que envolve a possibilidade do Andrigo sair, do Neilton vir para Porto Alegre, não é simples. Não é nem um pouco simples, porque mostra-se claramente para mim, pelo menos aqui no debate que a gente está fazendo, que não é uma questão de concordância geral. Então, não é uma coisa simples, diferente do Banrisul Digital, que é um aplicativo simples e que vai simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem baixo e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital, clique e simplifique. Vamos ao recado do Sesc e voltamos para dar um ponto final ao virando o jogo desta quinta-feira. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevideo, Portaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Está aí, né, virando o jogo de volta. A gente está lendo muitas notícias aqui enquanto o programa está no intervalo. Desculpa a você de casa que a gente não sai do celular, até que o Felipe está bombando o WhatsApp. Bom, vamos aos poucos, vamos aos poucos. Primeiro com a notícia que o Thiago Rocha está lendo aqui, que me passou durante o intervalo. A informação é do nosso colega... O Alexandre Prexel. Grande Xandão. Grande Xandão, grande figura. Trabalha lá no Esporte Interativo. E ele traz o destaque que o Grêmio avalia a contratação e a investida em Rodrigo Caio. Jogador que está escanteado no São Paulo. Até a última entrevista que concedeu ao colega André Reni, também do mesmo canal, do Esporte Interativo, demonstrou um profundo desgaste com o São Paulo. E o Grêmio estuda a possibilidade de uma investida. E até nas palavras aqui com uma pessoa ligada ao Tricolor Gaúcho, o Alexandre Prexel traz o seguinte destaque. Rodrigo Caio, temos interesse. Estamos avaliando a possibilidade de negociação sobre o jogador que defende as cores do São Paulo. Olha, assim, eu sou o suscrito para falar... Grande contratação, muito melhor que o Paulo Miranda e Bracer juntos. É o que eu acho. É um atleta de seleção brasileira. É o que eu acho. Mas usaria ele como volante. Eu usaria ele como volante também. Usaria ele no time. Mas o... Você quer saber que você tem a possibilidade. Aí daqui a pouco, se tu tem uma falta de um Jeromel ou de um Kahneman, tu pode improvisar o Rodrigo... Improvisar entre aspas. Quantas vezes na temporada... Rodrigo Caio na zaga. Quantas vezes na temporada o Tite, o treinador da seleção, chamava o Rodrigo Caio e não chamava o Jeromel? Quantas vezes? Verdade, verdade. É porque é um jogador que joga tanto como o zagueiro... E aquilo que a gente falou... De volante. E aquilo que a gente falou antes, né? O Grêmio perde um jogador como o Ramiro, que é polivalente, que joga em várias funções. Claro, são funções completamente distintas do campo, né? A que o Rodrigo Caio joga e a que o Ramiro joga. Mas... Mas eles podem atuar como volante. Mas ele é polivalente. E o Grêmio precisaria de um outro polivalente. E a gente precisa fazer uma outra leitura. O Grêmio, ele tem hoje para a função de primeiro volante, que é aquele... O Michel. Só o Michel. Exato. O Grêmio não tem mais ninguém para aquela função ali. E o Santos acaba de confirmar, tá? A oficial Santos e Jorge Sampoli têm um aceite assinado para que a gente entrene a equipe da Baixada Santista em 2019. Thiago Rocha, seria a maior contratação do futebol brasileiro da temporada? Eu não sei, porque o Palmeiras se ventila da contratação do Ricardo Goulart, né? Dentro de campo. Aliás, o Palmeiras vai jogar com dois times da Série A do Rio. Ou três, né? Não, parece que é dois ali, dois no Paulista. É Palmeiras A, Palmeiras B? Está chegando o terceiro aí. Quantos times do Palmeiras tem? Como diz um amigo meu, se o Palmeiras jogasse com dois times no Paulistão, seria campeão e vice-campeão. Não duvido, não duvido. O Palmeiras que ontem teve mais um jogador seu campeão, o Rafael Veiga. Mais um jogador campeão, mais um jogador de destaque. Estou falando do Atlético Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana. Ontem, mais um brasileiro a entrar no rol dos times que conquistaram competições sul-americanas, perdão, né? E o Atlético Paranaense sofreu, né? Mas conseguiu chegar ao título tão sonhado aí com o técnico Tiago Nunes. Estava na história. De 37 anos, né? Dois pênaltis perdidos. Esse Júnior foi de uma incompetência terrível. O Júnior de Barranquilla, na temporada, tá? Teve nove pênaltis em torneios internacionais em tempo normal. Errou oito. Ah, não acredito. De nove, errou oito. Só acertou um. Parece... Tem que contratar o Neilton. Tem que contratar o Neilton. Exatamente. É, contratar o Neilton. Pô, e eu torci contra o Atlético, cara? Por que torceu contra? É um time chato pra caramba. Tu não gosta do Atlético Paranaense? Não, não gosto. Tá sério. Eu vi no Atlético Paranaense o melhor centroavante do futebol brasileiro. Bom, isso foi embora. Mesmo com lesão na panturrilha, tudo. É o melhor centroavante do futebol brasileiro. Vários times do Brasil querem ele, mas com oito milhões de euros, eu acho, trinta e cinco milhões de reais. Mas vale. Vale? Vale o investimento. Para o Grêmio, vale muito mais pagar no Pabllo do que no Thiago Neves. Mas aí que tá. Eu queria que alguém citasse isso, porque ontem eu vi um torcedor do Grêmio que fez um comparativo que me fez pensar. Eu sou um cara que gosta de pensar. Pabllo, tá? E ele fez um comparativo com um jogador que eu defendo muito em Porto Alegre e que eu sei que eu sou quase, às vezes, uma avó sozinho, que é o André. Opa. Tá? O André, na carreira, em seis anos, né, de carreira, assim, nos últimos seis anos, perdão, ele fez 130 gols no conjunto geral. O Pabllo, cantado em verso e prosa, fez 64. E no ano passado, apenas míseros três gols na temporada no Atlético Paranaense. Quem vive de história é um museu, né? Mas tem que fazer uma análise, né? Será que não tava de aniversário o Pabllo? Ah, eu prefiro acreditar que o André tava de aniversário. Eu acho que o Pabllo tem... Não, que 130 é um número total, né? Não, mas se a gente for pensar também... Não, mas mesmo assim, eu acho que o Pabllo é bem muito superior. Bem superior. O Pabllo foi muito bem esse ano, tá? Não tô criticando, acho que ele foi muito bem esse ano. Um jogador que já passou pelo Real Madrid B. Já passou pelo Real Madrid B. A instantaneidade que a gente tem, né? Mas é o instantâneo. Quem pagar oito milhões, paga pelo Pabllo 2018. Porque a trajetória e carreira do Pabllo no futebol, ela não é tão grande. Tá, mas a seta do Pabllo tá pra cima. A do André já tá pra baixo. Mas aí tu tem que pensar também o histórico, as boas apresentações que o próprio André fez. O André teve uma boa de uma apresentação no Santos 2010. Sim. O André tem uma passagem de razoável pra boa no Galo. E o André tava com a seta pra cima no ano passado. O André tem, no ano passado, 27 gols pelo Esporte Recife. Tá, mas pelo Esporte, né? Mas é isso mesmo que eu falo. Mas acabaram de usar o argumento que tem que trazer o Neilton porque tem 21 gols no Vitória. É totalmente diferente. Como não? Como é totalmente diferente? O Rocha acorda pra vida. Encontrei um convidado no programa que tira o Thiago Rocha no céu. Como é totalmente diferente? Utilizar o argumento tem que trazer o Neilton porque vai fazer 21 gols. Os negócios são diferentes. O André faz 27 gols e não serve. Não é bom. Tu tá dando três bucha pro Neilton que nem meia bucha, cara. Não, tu vai gastar mais trazendo o Neilton que é um foguete molhado, como diz o Alex Bagé. Então tu quer que tu leva o Rodrigo pro teu time. Eu não quero. Faz um pacotão. Faz um pacotão. Mas precisa trazer o Neilton pra liberar os três? É um plus a mais. Que plus a quê? Que plus a mais? Sobre o Inter ainda, né? Ai, meu Deus. Hoje tá um dia meio movimentado, né? Sobre o Inter ainda, o Vessoni, eu tô em contato com ele aqui desde de manhã, a gente tá conversando sobre algumas outras coisas. E ele me manda uma notícia que ele acaba de dar no seu portal, no portal Meu Timão, onde ele cobre o Corinthians, que o Internacional e o Corinthians estão chegando a um acordo para o retorno de Wendel ao Corinthians. Ah, que belo acordo. Aos 30 anos, né, o jogador, né, está voltando para o Corinthians, ao que tudo indica. Mas assim, né, olha, a dupla Grenal começa a me surpreender. Então só liberando? Só sai. Só sai. Vai faltar gente. Vai faltar gente daqui a pouco? Não, mas vai vir alguém. Ah, o Wendel é uma boa. Nessa troca vai vir alguém. O Wendel é uma boa. Mas nessa troca do Wendel eu tenho uma outra leitura. Porque olha só, o Iago já não era incontestável, né? Mas aí daqui a pouco o Internacional tá pensando em passar o Zeca pra atuar pelo lado esquerdo, que foi onde ele teve uma melhor atuação, que era no Santos. Olha isso, o Odair nega com todas as forças que o Zeca vai ser lateral esquerdo. Não, Iago. E eu afirmo com todas as minhas forças. O Internacional quer o Zeca de lateral esquerdo. Eu acho que é. E outra, o Odair, já nas entrevistas pós-final de Campeonato Brasileiro, continuou com esse mesmo pensamento. O Zeca será lateral direito no Internacional. Não é que ele falou isso no começo da temporada e depois se esvaiu. Não. Terminou a temporada de 2018, Internacional terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. O Odair ficou com o mesmo pensamento. O Zeca será lateral direito no Internacional. Bom, se ele tem esse pensamento, que é o treinador, quem vai ser? Eu vou falar, quem vai botar na esquerda. Mas é que a preocupação do Diogo, acho que a torcida do Grêmio, a torcida do Internacional também estão preocupados, porque vem outros times contratando, o Grêmio e o Inter parado só liberando, mas tem que vir em nome de peso. O Grêmio se trazer Thiago Neves, não é só isso. Tem que trazer mais uns três, quatro pra elenco de libertadores. O Internacional precisa de uns seis atletas pra elenco. Isso foi uma fala do próprio presidente Romildo, de que o Grêmio buscaria cinco contratações pra qualificar ainda mais o elenco em relação a esse ano de 2018 pra 2019. Se chegar o Thiago Neves, ok. Dentro da fala do presidente Romildo vão faltar quatro jogadores. Independente de preço. Independente de valores, vão faltar quatro peças. O Wendel por comer o vale? Pô, vale. Nossa, o Wendel por comer o Léo Ortiz, o Rodrigo. Não, mas aí troféu jumento pro Corinthians fechar esse negócio. Tu acha? Como disse o Jovem, mas é que o Romero tá desvalorizado no Corinthians. Não, não, não. Não, desvalorizado não, é circunstância de mercado. Mas é que eles não renovam o contrato. O Romero, o contrato termina agora na metade de 2019, em junho. O Corinthians tá vendo que vai perder de graça e vai querer fazer alguma coisa. Como que é contraditório com algumas coisas? Aí vale trocar. Sim, porque tá perdendo o jogador. O Romero tá terminando o contrato. Mas a partir do dia 14 de janeiro, o Romero tá liberado pra assinar o pré-contrato. Não sei se ele vem antes, agora em janeiro ou se ele pode vir só na metade do ano. Se o Wendel for pro Corinthians, o Romero vem antes. Em janeiro já tá apresentado. Pode ser uma maneira de barganhar com o Corinthians, né? Sim. Barganha com o Corinthians, ó. A gente vai fazer um pré-contrato aqui com o Romero, viu, o Corinthians? Ele quer, tem interesse. E assim, vocês têm interesse no Wendel? Então tá, a gente vai dar uma liberada, a gente vai fazer... Muito libera o Romero antes. A gente vai fazer uma vista grossa aqui do negócio, pra nós vai ser interessante. Fim de papo. O Romero cai com uma luva. Como uma luva. O Romero é um jogador extremamente... Olha, é um jogador versátil também. Mas ele é muito... É a cara que faz pro Gaúcho. Ele é desvalorizado no Brasil. Tiago Rocha, ele é um conhecedor. Eu acho que ele é um bom jogador. O Internacional tem reposição na categoria de base pra função? Agora, pra subir e entrar no jogo. Para do Romero... Romero a base. Romero, Neilton... Romero, Romero. Romero é um jogador que além de ter um número de gols expressivo, até com a camisa do Corinthians não sendo um centroavante, ele é um atleta de uma inteligência tática impressionante. É, o amor... O Romero faz 27 jogos que o Romero não marca. Mas é que ele também não precisa fazer gol. Mas tudo bem, sim, mas... Quem é que marcava no Corinthians também, né? Mas quando foi centroavante, mas quando foi centroavante, se destacou. Foi a melhor fase da carreira dele. Bom, amigos, virando o jogo, desta quinta-feira vai chegando ao seu final. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Diga, Guilherme Passos. Para você que está em casa, sem fazer nada. Afasta o seu convite. De férias. Não, o meu convite é para amanhã, que amanhã eu venho aqui, que eu vou assinar contrato permanente. Mas hoje, às três e meia da tarde, tem Palmeiras Internacional, Internacional e Palmeiras, pela Copa Sub-20. O time do Inter na semifinal, buscando uma final de campeonato, no campo da PUC. Vai lá, dá uma alô pra gurizada. Um dos jogos mais difíceis da competição, provavelmente, esse enfrentamento contra o Palmeiras. E contestando, meu amigo, ponto direito, eu aqui na ponta esquerda, Brenner será o craque do jogo e vai levar o time para a final. Ele gosta do Brenner. Eu gosto do Brenner, cara. Tem que subir. Só não é o pior que o Thiago gosta, que o pessoal acha que ele escreve e ele fica desenhando. Que bom, amigos. Projeto criativo, gente. Um grande abraço para todos. Fiquem na agradável companhia da Alic Lane. E no Virou Moda, a gente volta amanhã para fechar a semana com o Virando Jogo. Tchau. Virando Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. O Rio Grande se conecta aqui.